Aqui tá loodeando Eu quero prédio, 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 prédio Ah, paraquedas, cadê? Não, paraquedas não abriu Calma, você vai spawnar ou não vai spawnar Nutella Vou cair lá no prédio da AK, beijos Não, vou cair no prédio da AK Puta, caiu gente pra caralho Caiu gente que sou uma porra Ah tá, agora foi Puta que pariu, caiu do prédio que é o 2 que eu tô vendo aqui Não sei quem já tá no prédio, mas caiu 2 aí Eu tô no prédio da AK Com uma AK em mãos já Os caras já decoraram até spawn já Toma no meu cu, velho Tava no telhado? Você vai cair, cara Ah, eu tô aqui no prédio Vocês estão nos 2 prédios grandes ou estão naqueles 4 pequenininhos? Eu tô em um dos grandes, mas eu fiquei Eu caí nos 4 pequenos Pati, mas eu tô do lado que você tá Ó, eu tô caindo em cima aqui agora Não, eu errei, caí lá embaixo Nossa, eu vou tomar pra caramba 15 de vida nessa porra Esse time é elite da HZ1 nacional e internacional Tu que pariu, velho O cara, eu tô todo bugado Tô de AR15 também Puta, eu não spawnou item Ah, eu tô tipo o índio Apache Já tô de AR flash e o bachado É, não spawnou item pra mim também não, mano Não spawnou nem as portas aqui pra mim Veio 12, veio 12 agora Acabei de tá spawnando, tá spawnando os itens Vou ficar na porta do prédio aqui guardando Eita, nós Quem for entrar no prédio da esquerda avisa, mano Olha, eu só arrumo alguma coisa pra você Eu tô no prédio Aqui não tem merda nenhuma esse prédio Aqui, aqui não spawnou nada, não spawnou nem as portas O jogo tá mais deslagrado que o Batman Ó, não tem item nenhum Tá de hack, mano De hack, com certeza Eita, rapaz Não tem nada, gente Eita, eu peguei o prédio mais falido Eu tenho certeza que esse aqui é do Minha Casa Minha Vida Filho, eu tô com o bachado e o arco e flecha Você realmente acha que o seu prédio tá falido? Não, eu tô na porrada, Silvio Bastei de frente comigo aqui Vou bancar o Rock Balboa Cara, o meu prédio aqui tem várias aéreas O meu prédio tem coisa também Ah, eu vou lá pros prédio pequenos Não, prédio grande Vem pro prédio grande Vem pro segundo prédio grande Aqui pro primeiro tem coisa Vem, vem, vem Eu tô na porta, eu tô na porta esperando o cara Se você for entrar aqui avisa Eu tô saindo do meu e indo pro seu Ó, pulando, tô pulando Tô pulando Alguém caiu naqueles quatro prédios junto comigo Ah, então é por isso que não tem nada O Silvio já tá limpando o prédio que eu tava Cara, eu precisava ter uma ideia Do prédio que vocês estão Não, o meu aqui tem muita K Não, não, AR Você tá nos prédio pequeno? Tô no prédio na frente do Romeros Ih, alguma moto, alguma moto aí Foi vocês que saíram? Tá, sou eu então Então vocês estão no mesmo prédio que eu Calma aí Drizzy, Drizzy, Drizzy É você que tá mexendo com a arma aí, Drizzy? Eu, aham Eu tô descendo, eu tava no prédio grande aqui, eu tô descendo Eu tô no prédio grande da esquerda Pô, as portas estão todas abertas aqui Vou tentar chegar aí com vocês Já olhou até o último andar, Patife? Não Tô subindo Eu também tô no andar de cima aqui já Eu tô no andar de cima do teu Vou tentar pegar um carro aqui e colar com vocês Torço um por mim Tô achando isso muito perigoso Ah, tá uma merda Opa, calibre 12 Subi mais um, Drizzy Tô no terraço Acho que você entrou no que eu tô Eu tô aqui Cara, faz o seguinte Vão... Vai descendo, vai descendo no prédio de vocês Epa, parece funk Vai descendo Desce aí, desce aí Desce aí, desce aí que eu tô de carro Vou pegar vocês e vou trazer no meu prédio Tô descendo aqui Vou descendo Tô descendo Tá travando? Vou parar de gravar então Tô descendo também Vocês estão aqui onde tem 6 prédios É, eu tô no prédio Show Já vi Tu que chegou aqui ou é? É, o cara de carro que sou eu Tá, polícia Tô só luteando o prédio aqui em cima Opa, achei R15 E achei R15 também Alguém quer 12? Eu tô de calibre 12 Quem tá cavando a polícia? Eu vou dar, seu João Você é um mito nessa porra aqui Eu preciso de armas Você já lutearam os prédios lá de baixo? Você ganha que bugou Você ganha que bugou Sai do carro, sai do carro Sai do prédio Eu tô nos prédios de baixo aqui Adeus otário Valeu É nóis, crazy Vem pros prédios de baixo aqui galera Eu tô aqui, eu tô aqui Vai Silvan, vai no prédio da esquerda que eu vou... Vai no prédio da direita que eu vou no da esquerda Ó, já lutei esse daqui ó Qual que é a direita? Eu tenho muita munição de R15 aqui se alguém precisar Esse é onde tem a moto ali, eu já lutei Tô indo pro outro Não, eu tô no de trás desse Eu preciso da R15 em si Com a munição Tipo o Silvio Tipo o Silvio Tipo o Silvio Eita porra Que isso? Que isso? Eu tirei pra estourar um vidro aqui Viado, isso aqui é batada do coração Claro, faz isso não Eu tiro de 12 ainda Filha da porra Dá o cu mas não dá dessas velho Ah, mas é demais né É o Silvan Sou eu que tô aqui Silvio 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 Você que tá aqui aonde? Eu tô junto contigo do lado Você pode me roubar hein Eu vou roubar Terrix Terless Terlo Chase Sai pro outro lado Opa, eu vi voz hein Ouvi tal gringo falando Boa Silvio Agora eu acho que ele tá com medo do ataque da garça maluca Ah, o Silvio tem... Vamos fazer o grito de guerra? Tem munição, Silvio O seu grito de guerra vai ser assim ó Tem munição aí? Qual é? O seu grito de guerra vai ser assim ó Se eu fizer isso eu vou acordar minha namorada Mas eu vou arriscar Foda-se 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 Pera aí Olha lá embaixo Olha lá embaixo Na esquina Na esquina Na esquina lá ó Corte direção Da direção Da direção Caralho A gente tá muito bom Tem mais um aqui ó Fiz chover bala nele filha da puta Toma essa Meu sonho era ter uma arma Eu fiquei atinando de longe Caralho Eu estourei a cabeça do maluco velho Deve ter mais, é time de 5 pessoas, mano. Deve ter mais cara aí. Porra que diria o senhor que eles estavam, Pati, filho? Eles estavam, eu vi um pra E. Eu vi um pra E. Na rua, na rua, no principal, mano. E os velhos de águia aqui, filho. É, tem um carro todo fodido lá, mano. Tão vendo lá no E? Ele tava vindo do E, eu peguei um de cima, que eu quase caí do andar, nossa senhora. Eu vou com essa pistolinha aqui, não vou bater ninguém, tô parecido. Ó, Silvão. Tô parecido, 007, 34, 64. Vem cá, mano. Mano, a gente tem que pegar a ISTE, hein? Passeita, VDT, até aqui você é cheio de skin, viagem. Peguei. Skin parma, vale uma grana, hein? Eu sou o coração mau. Alguém já foi ver o lootzinho desse cara? Não. Eu vou descer lá pegar o 3R15, que eu peguei pro segundo. Tô achando isso muito perigoso. Eu vou lá ver o corpo do cara que eu matei lá. Valeu, Cliff, grande abraço. Chama que é nóis. O que é que eu matei ali já? Ai meu Deus. Não, é porque foi o que vocês não viram, carai. Não, pra ti ver assim mesmo. Não dá pra confiar mesmo. É desses, né? É desses que correm. Só estrelinha. Rodrigo, você tá indo no loot do cara que eu matei mesmo assim? Não sei, você matou um cara aqui? Caceta, como que eu perdi 6 de life? Será que eu levei um susto? Fechou aí? Foi. É a idade, né Silvão? Não tem nada. Você tá perdendo vida, normalmente. Tem munição de shotgun só. Eu quero. Ah, você já pegou já, filho da puta. Ah, você quer? Eu peguei. Não, fechou aí. Qual que vai ser? Fechou pro... A gente tem que pegar isto. Só pegar ele. Só pegar ele. Só pegar ele. Lá de acima a gente tem uma visão. Quero ver você me achar, Silvão. Eu já te achei bem, Silvão. Deu alguma granada. Ó, passou um carro lá na frente. Passou um carro lá no sul lá, Patife. No sul? Ó, os caras tão aqui fora aqui, Silvão. Aude. Os caras tão lá no loteamento já, velho. Eu buguei. Aude. Tiro. Ouvi o tiro, Patife? Eu ouvi. No sul? É, veio do sul, veio do sul. Tô vendo ninguém nessa caceta. Também não. Foi tiro de pistola. Foi tiro de pistola do sul. Mano, ele tem que pegar a Itch, que vai fechar o bagulho. Cadê o carro? Como que você sabe com o tiro de pistola do sul? Ela faz PATCHER? Assim? Sim. É que o cara atirou, veio um cheirinho de churrasco. Ai, eu acredito. Quem pegou o carro aí? Faz barro? PA! Quem pegou o carro? Calma aí? Tô eu, eu. É só ir furar também. Espera aí, espera aí. Uma putinha derruba para fora. Guardinalzinho, eu sei assim, eu vou fechar a cara. Caralho, o cara tem skin de arma até aqui, mano. Puta que me para. Os caras ostentam na Steam Quantos valem esses 15 de arma aí? Comer 30 dólares Uma F7, a do Kaleu é 80 eu acho O cara perde tempo mesmo, né? Ó, tinha um carro aí, mano Ah, agora eu já não paro mais, só corro agora Ó, se for atirar, se for atirar Coloca a primeira pessoa, hein, não esquece Só o cara da frente atira, pelo amor de Deus Não, mas é só, ó, morreu a gente aqui É só atirar aí, primeira pessoa que tem a biblioteca não Atira aí, de preferência na cabeça do Cauê Assim, nós já tem um carro pra nós Vai pro boca de trás, seu companheiro Atirar, atirar Ih, atiraram lá, atiraram lá Cima do morro da esquerda Ih, estão atirando, estão atirando Estão de sacanagem Por que que o Silvio desceu? O Silvio desceu Vai lá, vai lá buscar ele, vai lá buscar ele 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 Valeu, tem cara FW, FW Ah, o cara não morre não Matei Boa, vamos, vamos, vamos Vamos rápido que é time, cara, é time Tem mais com ele Não tem não Eu achei roubado aí Não tem não, não tem não Tem coisa boa pra lá, gente Tem 120 balas de air Ai que desgraçado, ele me pede Tem 120 balas de air Vamos mostrar que a gente tá chegando Eu também quero Valeu, falam Já era, o Silvio já pegou Não, deu pra você Eu quero um pouquinho 20 tá bom, 20 tá bom Como é que eu faço pra dropar? Segura o shift e coloca no inventário da direita pra esquerda E coloca a quantidade Qual que é? A .380 Caralho, atropelou não, viado É a... É a .223 É, drop Pô, Cauê, dá pra nós ficar mais um mês por aqui Esperar os caras saírem de PV Ah, por aqui, meu pau Entra logo aqui no carro, caralho É sério, tio Não, a gente tá fora aqui Aqui é fora, mano Tem que pegar... Tem que pegar NE Tem que pegar NE Pô, o Silvão, mano O Silvão deu 90 atira É muito bom coração É, dá pra gente Bora, NE Porra, tá Faltou o funk aqui, hein, mano Faltou um funkzão bolado Com emoção ou sem emoção? É, vocês tiverem ido pro funk ou sem emoção? Sem emoção, Calvário Eu tive muitas emoções ainda Só pra você tá porra Ô, Cauê, pega MEU e aí Que o 6 tá fora Só pra você tá porra A gente tá no safe já, cara A gente tá no safe Só pra você tá porra Ah, a gente tá na parte da bola do 6 Só pra você tá porra Boa, Silvão Boa, Silvão Qual é a batida? Qual é a batida? Sobe, sua porra Não é assim não? Sobe, sua porra Gostei, gostei Gostei, sua música Ó, tem um carro pegando fogo aqui Não é não, é barril Falou, valeu Aqui já foi lookeado Tá achando muito perigoso isso aí Eu vou jogar a gente Tô em choque Ah, sei lá Vamos lá pra parte de rancho Superhero, steady shot O carro tá pesado comigo Com o DT dentro, moleque Parece que tá rebaixado Parece que tá fazendo RL Ih, foi tiro lá, gente O Drizzy é bem besta, né? Eu amo assim, cara Eu gostava mais quando funcionava Essa tática aí E todo mundo no carro desesperado Ah, vamos botar a caminha, vai Vou tirar pra esquerda Não, não sobe, cara Não sobe, cara Miga, pro jogo não vai subir Olha o que eu subi Ah, mas com isso é não eu e ele A gente não tava no carro Ah, é, a gente não tava no carro Deve ter, é verdade Corta, sua porra Acho que tamo indo pro churrasco e osasco Vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá E olha os caras tomando banho Como vai, ó Eita, cacinha, tá tá banida Eita E foram os 5 que foram banidos Nossa, não, tá banido muita gente Ah, tá banido muita gente É só hack nessa porra Filho da puta Bando de lixo Eu conheço os caras favoritos que usam hack nos reposição Ah, o cara tá banido por estar no trial jogando no chip, ó É Quem, o rato? Um cara Um cara ali Pode ter, talvez eu promo o Tiago, cara Tem mais gente, velho Ó, tem um carro aqui, dá pra lutear aqui Descem um aí, velho Descem um aí Não, era um, né, caralho Desceu todo mundo, vem, vem cá o outro Uma faca aqui Calibridoso Sabe que preste que eu souber? Tem aqui Eu tô Aqui tiraram Tiraram o Spark da caminhoneta Ah, então já lutearam aqui já, mano É Tiraram o Spark, mas não é só de caminhoneta Pega a caminhonete aí, vamos usar ela Não tem Spark Tirou a gasolina do carro, hein, mano? Tirei Vamos usar a caminhonete Os caras já lutearam, nem vão perder tempo aqui, não Não lutearam, né? Meteram o foot Tem arco e flecha aqui Porra, Silvão Porra, então Os caras são tudo burro, né, mano? Deixa o arco e flecha pra trás Tem dois aí, Silvão? Tem dois? Pega pra mim, hein? Tem uma casa aqui, tá com a porta fechada O cara tá chegando, Silvão Lá, lá o peito tá chegando, Silvão Corre, Silvão Não brinca com isso não, viado Cadê? Olha pro seu lado, hein? Cadê, seu viado? Você tá me grana Não era a caminhonete, tia? Não, não O senhor já deitou na parte de trás, né? Já deitou no piscinão da caminhonete Ah, vai, gente, capô, mesmo Esse velho safado do caralho Tchau, capô Pô, eu tô no meio, velho Tchau, capô Agora o carro vai empinando Ó, tem outro carro ali, ó Ou seja, é motonado, os capacetes coloridos, de motoboy Né? Nós estamos com o capacete do Corinthians aqui, ó É Corinthians! Meu Deus do céu Os caras não param, né, velho? Capacitinho de sangue, ó Que loucura Ô, André, eu tô vendo você pegar na piroca do motorista, aí, viu? Opa Ô, Silvão, vira pra lá, vira pra lá, Silvão Não sei se tu não Ai, como ele vai Eu sou muito perigoso Silvão, conta uma história pra nós aí, Silvão Pra curar esse tédio de viagem, conta aí Contar uma história pra vocês Tentou um amigo, que uma vez ele foi numa balada em São Paulo Ah Óbviamente que eu não vou citar nomes Conta a história do cara que caiu na balsa, é mais legal Então, obviamente que eu não vou citar nomes Porque a pessoa, se estiver ouvindo, pode ficar constrangida com a situação Só pega a gasolina, só desce um Sobe, sobe, Silvão, uma caixa que eu não tinha luteado aqui Parece que eu vou olhar a casa aqui Pô, quero um capacete boladão também, velho Um bad kit, munição de AR Fala, Silvão Tô falando sério Pegou um bad kit, munição de AR aqui, hein, viagem Então, então tem... Mão luteado aqui, hein E aí esse menino foi numa balada em São Paulo Uma balada dessas baladinhas, né Que os jovens estão acostumados aí Ó, tem um colete aqui em cima, peguei Depois eu dou pra vocês E aí o que aconteceu Esse menino estava lá na frente da balada Quando, de repente, chegou uma garota Uma garota de piroca Na verdade, eu costumo chamar de moleque gostosa Chegou o moleque gostosa E falou Você, garotinho, vem aqui E já logo deu aquela falada Tô aqui Onde? Na casa azul Ah, vem Eu te dropo Casa azul? É, sai Por dentro ela é azul Por fora ela é de tijolinha Vai, Silvão, conta, Silvão Tô gostando da história, tá emocionante Opa, mais munição de AR Eita, cuzão E aí Olha o que aconteceu Esse jovem Chegou esse moleque gostosa E colou no coladinho na orelhinha dele Ó, dropei aí, shield Pegou a mão de mão cheia Ó, tem um Ó, droé Pega o colete de telefona Valeu Falou Silvão, penou Vamos Vai, Silvão, tá apresentando a história, Silvão Continua Aí o que aconteceu Chegou Ó lá o bagulho caindo lá do céu Vamos Aí chegou O moleque Ah, deu merda Deu merda Imagina Calma Calma Calma, calma, calma Eu vou tirar ele Sai, 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 sai que vai explodir Não acredito que vai embora já Não vai Quem foi, tá dirigindo? Foi o DT Cauê Foi o Cauê, o gordo O que vai pegar a paleta ali em cima? Pega as peças, pega as peças Ligando pra cima Ligando sirena Ah, tem outro carro aqui Do lado Onde explodiu mesmo, mano Que sorte do caralho, hein? Ah, pô Tem um carro lá em cima também Ah, eu sabia Eu sabia Ah, então foda-se Vamos explodir outro, então Vamos, vamos explodir a porta Vai, Silvio É história, Silvio Tá, né, Silvio Aí esse menino Que eu não vou citar nomes O pessoal pode ficar constrangido O que aconteceu com esse menino Chegou esse moleque gostoso E colou no vídeo dele E falou E aí, vamos E pegou de bolchinha na barola Eita, porra Mas deu aquela socada Lá nos babes Deu aquela socada nos babes Que as tuas amigas Então, aí, bora, bora, ganha Volta Volta? Não sou que tu tá dirigindo, não, cara É a lenda das mega rampas aqui, vai Eita, nós E duas caminhonetas Vamos com as duas, então Pra não ficar todo mundo pra fora Nós tem que ir pra... Ah, deixa só o Silvão pra fora aí Deixa ele se for Nós tem que ir pra NW Cita, só me lasco mesmo Vou gastar aqui Aí, é só a linha Ó, mais um carro aí, ó Pega ali o outro, então, Silvão Daí você não se fode, vai Cadê? Que bom, ó Pega aí Ah, o PDT já foi, filho Vem cá, vem cá Deixa eu saber, Silvão Aí, com a Tiff Vai, vai no outro carro Com a Tiff, lá, ó Quem tá comigo, Cauê Quem quer emoção O Patiff não sabe pilotar, não Quem quer emoção Vambora, o Patiff não tô fã Vai, me deixa, me deixa sozinho Eita, tuzão Já era, já era Perdeu o carro, já Caralho, que visão no inferno Parece um bêbado Vai pra NW, galera A esquerda aqui, ó Sai da rua, volta, volta, volta O Lelê tá mandando mensagem aqui Tá passando mal, o Lelê Caralho, viado Aí, o que aconteceu? Vou evitar que nós estamos aqui na floresta Vai, Silvão Só que fala mais alto Que o meu carro tá muito longe, Silvão Não vão ouvir, não Gostosa Cheio a mão Na barulha desse meu amigo Não vou citar nomes porque Ele pode ficar surgido Olha os caras engasgando E falou assim, era essa a peça que você queria Não, brincadeira Ele falou assim Vamos E pegou na rola Eita Nossa, olha aquela falfada O bicho tá até o pulinho Aí ele falou assim Ai, sabe como é? Eu não gosto muito dessas coisas Porque tava na frente do outro amigo Eu não queria passar vergonha O que aconteceu? O traveco, o traveco não O moleque gostoso disse Tá bom, então Obrigado Aquela voz gosta e saiu andando Obrigado Aí, aí o Cauê O Cauê não O Cauê com o meu amigo E três, mas tá cedo Não atravessa o Renan, atravessa o Renan, dá rei Se atravessar o Renan, você tá cedo Tá bem que vocês não ouviram o Cauvalinho que escapou Não Ninguém ouviu, ninguém ouviu o seu amigo não Vai lá Esse meu amigo O nome dele começa com Cau E intervira com E É um que é tipo Cauã, não é? É Ah, tá Isso aqui É, então é Cauã Fico parado, seus maiores Aí, esse Cauã Vou comer das montanhas, das árvores Meu amigo Cauã Eu estou com a mãozinha no ombro enquanto eu contar a história Tipo o tio velho Eu juro que eu tô assim mesmo Eu tô me sentindo muito idiota fazendo isso Aí, esse amigo no Cauã Quando botou a mão no bolso para ler o Whatsapp Cadê o celular? P*** 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 Travecão passou a mão no celular dele Passou a mão na rola, passou a mão no celular, passou a mão na virgindade Passou a mão na rola Outro Ele é gordo para dar aquela distraída Lerrou o celular embora, nem viu Agora você imagina a situação Pior que eu tenho uma foto do travesti Cauã, te podemos pedir no Whatsapp Você pode dar uma olhada na foto do travesti, Cauã? Por favor? Não consigo ver agora A gente vai ter A gente tem que ir um pouco mais oeste, mano Aqui a gente está bem na divida do Geist A gente está bem safe aqui Então você pode dar uma olhadinha na foto aí, responde o WhatsApp rapidinho, por favor. Posso agora, não dá, estou jogando. Acho que você não está conectado porque não está recebendo a mensagem. Pode conectar o seu celular na internet, hein? Estou jogando, não dá para fazer isso agora. Ah, é? Então, só ver aí como está o sinal do celular ou qual? É, só ver se você realmente está conectado. O celular está no outro quarto lá, não conseguiu. Está no outro quarto. Está no outro quarto com outra pessoa. É, só que sua mãe está falando isso. A gente está perguntando se você está jogando no computador até essa hora, que ela está tentando falar com você no celular, mas está no caixa postal, você pode ir. Fechou, fechou. Fechou para o sul, fechou para o sul, hein? A gente está safe aqui ainda. Tá? Não, fechou mais, não está não, mano. A gente está depois de a gente estar aqui. Vocês estão doidos, cara? A gente está em 3. Então, a gente não... Então, filho, olha a I3, né? A gente está ali. A gente tem que ir para a SW, Cauê. Tem, tem, mas a gente está... Não, mas I3 não está safe, não, mano. Está safe, não. Um pedacinho do I3, a gente não está naquele pedacinho ali, não. A gente está... Não, mas a gente... Aqui a gente está depois de onde a gente está aqui. A gente está atravessando onde a gente está aqui. Vem, vem para a SW. Sério que vocês estão confiando no cara que foi roubado... É... Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Sério que vocês estão confiando no Cauê? Estamos não, amigo. Ninguém... Eu meti o pé, estou confiando ninguém, não, mano. Vai me detetar contigo e não me decepciona. Já não me deixou. Vamos difando seus... SW, SW está errado. Para... Ué, me perdi, gente. Socorro. Aqui, achei... Eita, caralho! Eu não vi essa pedra, velho. Gente, me espera. Calma, chega o tia. Vai com a esquerda. Ô Cauê, está tudo bem com você. Vixe, toque o Drift aqui, rapaz. Nossa, você mexeu com o... Pai se eu vou ver. Pai se eu não estiver com o marco. Pai se eu não sei. O que que você está fazendo esse vídeo? Isso é um cara, não é outro. Que planadouro, desgraça Cadê os caras, Silvão? Cadê os caras, Silvão? A gente tá em H4, não queria falar nada não Mas o Cauê tava sendo Tava bem na divisa mesmo Aqui, aqui já tá cheio Aqui a gente tá no centro já, mano Vamos pro drop, vamos pro drop Vai pra frente, vai pra frente Isso vai dar uma merda Vai dar uma merda, vai Isso vai dar uma merda Vai lá mano, três carros, vamo em três carros Vamo aí, vamo aí, vamo aí Ah, pra esse carro a gente vai bugar os caras Eu não sabia em quem ia atirar É tipo Velozes e Rápidos, né? Velozes e glamurosos Velozes e glamurosos Rápidos, nervosos, sete Caraculho do pé Nossa Vamos gente, que eu tô sentindo Que essa vai ser vitória, hein Eu tô achando que nós estamos vivendo um carro do outro Eu tô achando que vai dar merda Puta Que porra é essa, cara? Eu sou piloto, relaxa Relaxa que eu sou piloto Cadê o drop? Peraí, peraí, para, para Cadê o drop, galera? Caralho, perdi o drop Lá em cima, lá em cima, lá em cima, esquerda Um monte de carro, sobe, 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 sobe Ah, tá atrás, tá ish, tá ish Eita porra, entra aí, Cauê Entra aí, Cauê Vambora, vambora, vambora Vai, vai, segue ele, segue ele, segue ele Vou seguir o carro da Polita que tá indo sul Meu Deus do céu É cada um por cima Bora, Cauê Tá de R15 aí, Cauê Tô de AK, tá de AK Tem muito carro Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu Sim, certeza O que você tá fazendo, VDT? Vai, metralha, Cauê, metralha, Cauê Perseguição aqui, por suíte no bagulho Nossa, vai dar merda Vai dar merda horrores Para que eu chamar desse carro, VDT Perseguição aqui, mano, primeira vez que eu vejo um carro normal Perseguindo um carro da Polícia Meu Deus do céu, VDT Ele não sabe nem onde ele tá, ele está indo rumo ao sol Caralho, é muito morro aqui, mano Tá difícil atirar, por isso que eu tô indo de tequinho em tequinho VDT está indo rumo ao sol Olha que beleza, chegamos no sol Caralho, VDT Caiu, liga Ele vai cair no rio, ele vai cair no rio Eita porra, pula VDT do céu, o que você tá fazendo? Não, ele tá subindo, ele tá subindo VDT, você vai matar, você vai matar VDT Quem que é que tá nessa caminheta aqui? Eu tô numa caminheta sozinho aqui O drop caiu aí, o drop caiu Olha a bomba, bomba, bomba Olha lá na frente lá WCW VDT 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 Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali A pé, a pé, a pé, indo pro drop, indo pro drop ali ó Correndo ali ó, de vermelho Aqui, aqui ó Cara, esse maluco não vai parar nunca de vermelho nesse carro da polícia VDT É, ele tá sozinho mano, se ele parar ele morre VDT 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 Eu acho que nós matamos ali Acho que os caras deitaram na moita e ele levou a gente aqui com os cara mano VDT Tu pegou ali? Eu não peguei porque eu tenho 50, não cabe mais Tem quantos cara vive ainda? Tem 20 medkits aí 14, 14 Eu preciso de medkits também, eu preciso de medkits também O cara tá no meu loot mano Infelizmente eu só tenho 50 dedkits, não vou poder te ajudar Dói pra só uns 10 Pega aqui Pô Silvão Ai caralho Meu deus, dropei tudo viado, sem querer Peguei 2 aqui Eu dropei tudo Pô, como é que vocês droppou 2? Vem simão, vem simão Vambora, vambora Pega mais aqui Ai ai caralho, quase defendeu Silvio O que eu estou fazendo Já usa o medkit galera Já usa o medkit Como é que eu droppou, tem que segurar shift Isso Espera que eu droppo aqui Silvão Peguei Sumiram todos os meus medkits Peguei Todos os medkits sumiram Nossa, já vou usar aqui agora Usa o medkit Silvão e entra no carro Deu merda A medkit que sumiram os meus Como assim? Pungou, sumiu tudo bem A gente está safe aqui Vem cá Silvão Vem cá Silvão Pega aqui ó Aqui em mim Vem, entra aqui Silvão Pega e entra ai Tá falando que eu tenho espaço Aqui Achou os medkit? Achei Então vou pegar os meus Vem Bora Silvão A gente tem que ir com a pontinha do lago Nossa, vem aqui, vem, vem, vem É... N... Not so... NE, NE né Roda um medkit aí Silvão Já usei Não Não Não, não Esse daqui não é bom Eu acho que sou muito perigoso Aqui ó Na pontinha do lago é safe aqui já hein Carro de polícia ali no meio da água ali ó Aonde tu disse? Do lado da cabana aqui ó Do lado da cabana Poxa que viado do chat Eu não sei jogar essa merda Vocês param de me zoar cacete Poxa, você atravessou não Peraí, peraí Acho que na cabana deve ter cara Aqui já é safe já Tô achando isso muito perigoso hein Peraí Silvão Ih, fodeu Que isso não tá tirando? Carver, tem que susto da porra velho Que isso vocês estão atirando pelo amor de Deus Peraí, eu só atirei e vou estourar o carro Pô, não tenho 50 não, só tenho um medkit É que ele ocupa 50 de espaço na mochila Mano, nós temos que ir pro puê velho H4 sai puê Vem, vem, vem Eu sou muito burro Bora Entra aí Silvão Cara que eu to dropando minhas coisas tudo aqui Ó o carro lá no fundo ó Carro lá no WNW WNW Onde? Na água? Na água, na água Passou ó, subiu agora Vem, vem, vem Vamos no mesmo carro, vamos no mesmo carro Vai lá VDT Vai lá VDT Vai na frente Vai na frente Tem quantos caras? Quantos caras pro ativo? 13 13 3 mais 10 3 mais 10 Será que aconteceu eu bater até agora? Tem um Tem um Tem um Boa Silvão, mas essa é a parada Silvão O bagulho é ganhar sem matar ninguém Vamos ganhar, a gente vai ganhar agora Eu achei isso muito perigoso Silvão no outro ele matou geral A gente perdeu por causa disso Agora que ele não matou ninguém a gente vai ganhar Será? Não, o bagulho é ganhar sem matar ninguém Se eu vou ganhar matando não tem graça não Chegou no I4, para mano Tá bem que eu acertei muito ele, pera aí Acertei também, ele correu Vamos sair, vamos sair, vamos sair Entra no carro e sai, entra no carro e sai Rápido Rápido, rápido, rápido Não consegui Vamos, vamos, vamos Silvio, olha aí, Silvio, mira aí, mira aí Primeira pessoa Ih, quem tá sangrando? Quem tá sangrando? Sou eu Sou eu Aí, caralho Porra aí Aí, aí é safe, velho Vamos ter que trocar a tira agora Meu Deus, é safe se a gente não tiver com VDT Fica atrás do carro, fica atrás do carro que eu tô sangrando Vai explodir essa porra aí Vai explodir o carro Pera, pera, não atira neles aí em cima não, só cuida das costas Tira o carro daí, galera O carro vai explodir O carro vai explodir Então tira Tá, então sai de perto e explode ele Sai de perto aí, Silvio, vem cá Fica atrás da pedra Ó, 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 ó Eni, Eni, olha pro Eni, olha pro Eni Ah, tô vendo Não atira não, deixa os caras lá que eles vão trocar a tira, eu acho Eles tão tudo no turn, eles tão no turn Eles tão tudo no turn Roda o magic kit aí, velho Só ro... Não, não, não precisa rodar ainda Tá achando sombrio perigoso Eu ia ter matado primeiro Ah, a gente só pegou os caras de bala, cara Tem sniper, tem sniper Se o Gasly é muito perto aqui, ó, ó, roda o magic kit aí Eles tão descendo, eles tão descendo É, roda o magic kit aí É, roda o magic kit aí Nossa, tem da esquerda lá, cuidado Eles tão na nossa direção aí, abaixa aí, ó O Gas, o Gas O Gas pegou na bunda, é só correr aqui, ó Ó o cara lá em cima do morro, lá Ó o cara ali, ó Porra Ah, mano Matei um, mas morri pro outro Matei um pro outro Matei um pro outro também, mano Os caras que eu falei que eles te mataram Os caras que eu falei que eles te mataram E agora fodeu Me cercaram, me cercaram Porra Caceta, viu Morreu? Caralho, morri, morri Morri, morri, morri Morri todos, ficamos em quinta Vai, vamos embora, vamos começar a ultrar rápido Peruu Eu, eu...